É Nesse Balançado É Nesse Balançado que eu vou forrorear É Nesse Balançado que eu vou cair no forró Mostrar pra nós que eu dou a palha, tá carnavoado Que é floreado, que forró tão quente Que balanço quente, todo mundo quer dançar A gente dança bem colado e bem juntinho E dando um beijinho até o dia clarear Tá ficando bom, ficando bom de dançar Tá ficando bom pra gente forrorear Tá ficando bom, ficando bom de dançar Tá ficando bom pra gente forrorear É Nesse Balançado que eu vou morena É Nesse Balançado que eu vou forrorear É Nesse Balançado que eu vou cair no forró Mostrar pra nós que eu dou a palha, tá carnavoado É Nesse Balançado que eu vou morena É Nesse Balançado que eu vou forrorear É Nesse Balançado que eu vou cair no forró Mostrar pra nós que eu dou a palha, tá carnavoado Que é floreado, que forró tão quente Que balanço quente, todo mundo quer dançar A gente dança bem colado e bem juntinho E dando um beijinho até o dia clarear Tá ficando bom, ficando bom de dançar Tá ficando bom pra gente forrorear Tá ficando bom, ficando bom de dançar Tá ficando bom pra gente forrorear 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 Obrigado.